Aí você diz assim, o bispo, mas poxa, durante 21 dias, eu queria, o que eu vou ler? Você vai ler a Bíblia, mas não tem algo a mais, além da Bíblia, tem, nós temos o Univer, o Univer só tem conteúdo cristão, quando você entra no Univer, você só tem lá conteúdo cristão, filmes cristãos, sim, mensagens, orações, tem tudo o que você precisa para manter a sua mente em atividade naquilo que é o pensamento de Deus, então o Univer é o pensamento de Deus através de vídeos, filmes, reuniões da igreja, do templo, orações, então Univer, olha aí, quanta coisa tem do Univer, a Bíblia, tem mensagens, tem orações, tem palavra de fé, tem testemunhos, tem filmes cristãos, quer dizer, você vai ter, você tem no Univer assim um vasto, digamos, argumento para você manter-se ligada com Deus, inclusive a paixão do Senhor Jesus, você é o nosso convidado, a partir de domingo agora, neste sábado, neste sábado, a partir da meia-noite, nós começamos o jejum de Daniel.